Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perde mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu começo esse vídeo te contando que Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo às 20 horas horário de Brasília no Allianz Parque, em jogo válido pela oitava rodada da fase de grupos do estadual. O verdão venceu o Guarani na última sexta-feira e na terceira posição com 12 pontos, tenta se aproximar da zona de classificação do Grupo C, que tem o Red Bull Bragantino na liderança com 20 pontos, seguido pelo Novo Horizontino com 17 pontos. A sequência de jogos e partidas contra o Independiente Del Valle na próxima terça-feira pela Libertadores vão obrigar a Belferreira a mexer no time mais uma vez. O Mirassol se recuperou de sequência de duas derrotas seguidas ao vencer o Botafogo na última rodada. Com 11 pontos, o Mirassol lidera o Grupo C e pode abrir 5 pontos de vantagem sobre o vice-líder Santos. Depois de enfrentar e vencer o Guarani na última sexta-feira, a Belferreira deve descansar alguns atletas e promover mudanças no time titular do verdão. Além da preocupação com o desgaste físico da equipe, a comissão prepara a equipe para receber em casa o Independiente Del Valle na próxima terça-feira pela segunda rodada da Libertadores. Sendo assim, uma provável escalação do Palmeiras para a partida desta noite deve ser a seguinte. O goleiro Vinícius Silvestre no gol, Gustavo Garcia na lateral direita, Alain Pereur Henrique e Vanderlan na zaga e Victor Luiz na lateral esquerda, Fabinho e Lucas Esteves de volante, Zé Rafael no meio de campo e no ataque Rafael Elias e Giovane. Lembrando que esta é uma provável escalação segundo o GE.com e a escalação oficial só sai mesmo momentos antes da partida, então pode haver mudanças em relação a essa. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras está correto em poupar a equipe titular mesmo estando na terceira colocação do grupo no estadual e correndo o risco de não se classificar para a fase de mata-mata? Vocês acham que o Palmeiras deve abrir mão do estadual e focar somente na Libertadores? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, Abel Ferreira faz dobradinha com Anderson Barros e aprova a renovação de atacante no Palmeiras, é isso mesmo. O contrato do jogador é válido somente até dezembro de 2021. William Bigode perdeu espaço no elenco do Palmeiras, mas o técnico Abel Ferreira disse contar com a renovação de contrato do atacante de 34 anos de idade. O jogador tem vínculo com o Verdão até o final desta temporada e pode assinar um pré-contrato com outro do clube em junho. Foi de William Bigode o gol da vitória por 2x1 sobre o Guarani na última sexta-feira. Após a partida em entrevista coletiva, Abel Ferreira falou sobre a situação de William. Abre aspas. Quando o jogador está em fim de contrato, parece que é obrigatório renovar. O que eu posso dizer é que eu conto com o William e com todos os jogadores que estão neste plantel. Foi esse plantel que escolhemos que terminamos a última temporada. Queremos o William. No ano passado, ele apresentou rendimento e é isso que queremos e contamos com ele. Portanto, não me admira que ele renove o contrato. Fecha aspas afirmou o técnico português. Nesta temporada, William Bigode participou de cinco jogos e marcou seu primeiro gol na última sexta-feira. Ele vinha sendo preterido por Luiz Adriano e Rony, titulares absolutos do ataque palmeirense. Além de Wesley, Breno Lopes e Gabriel Verón. No mês passado, o atacante chegou a ser alvo do Fluminense, a pedido do técnico Roger Machado. Mas as negociações não avançaram. Ele já havia sido sondado pelo Clube Carioca em 2020, quando as tratativas não tiveram um desfecho. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião? Vocês acham que o Palmeiras deve renovar com o atacante William Bigode? Vocês acham que ele merece? Eu já gostaria de ler a sua opinião também aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, alvo do Palmeiras, o meio-campista colombiano Eduardo Atuesta, marcou um belo gol na partida do Los Angeles neste sábado, em jogo válido pela segunda rodada da MLS, principal liga do futebol dos Estados Unidos. O camisa 20 balançou as redes em uma cobrança de falta lá Ronaldinho Gaúcho, aproveitando o pulo da barreira para com categoria apenas rolar para o gol, deixando o goleiro adversário sem reação. Veja o lance. Eduardo Atuesta ganhou destaque na imprensa brasileira, ao aparecer na lista de alvos do Palmeiras para a temporada de 2021. O interesse no jogador chegou a ser confirmado pelo assessor técnico do Verdão, Edu Dracena. Vale lembrar ainda que o clube negocia a contratação do atacante Valentim Castelanos, outro do destaque da MLS, mas este do New York City. Inclusive, o jogador também balançou as redes nesse fim de semana. O clube norte-americano, comandado pelo grupo City, aceitou uma proposta do Palmeiras de 4 do milhões de dólares. Mas, no entanto, pediu tempo ao Verdão para poder trazer um substituto. Tati Castelanos já pediu liberação ao clube norte-americano para defender as gores do Verdão, e um desfecho deve acontecer nos próximos dias. Bom, mas e aí, rapaziada, na sua opinião, quem vocês acham que o Palmeiras deveria intensificar mais as negociações? Com Eduard Atuesta ou com Tati Castelanos? Vocês acham que os dois seria boa contratação para o Palmeiras? Eu já gostaria de ler a sua opinião também aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, família Palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, e essas foram as últimas notícias do Palestra deste domingão. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se, e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!